Essa semana a gente fez um vídeo aqui na central falando para vocês sobre uma polêmica, uma treta que estava rolando entre a Epic Games e a Steam, só que não foi só aquilo galera, a gente teve novos capítulos nessa novelinha entre as duas empresas e é basicamente isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Um desenvolvedor acabou fazendo até ameaças aos fãs de Metro, que é o jogo que entrou em exclusividade na Epic Games e eu vou explicar tudo isso para você nesse vídeo. Bom, aqui quem falar com vocês é o White e eu vou deixar um card aqui em cima caso você queira ver essa treta inicial, vou deixar o vídeo que a gente fez, porém eu vou ter que dar uma resumida agora sobre essa história toda para dar base aqui nos novos acontecimentos. Basicamente o que aconteceu? A Epic Games comprou os direitos do Metro Exodus, que vai lançar agora na metade de fevereiro, então ela comprou esses direitos de lançar exclusivamente na plataforma da Epic Games. Só que tem um porém, o jogo já estava sendo comercializado na Steam em pré-venda, então a Steam já tinha vendido várias cópias. E aí ela teve que retirar o jogo, obviamente já foi confirmado pela Steam que eles vão continuar, as pessoas que compraram vão poder utilizar na Steam e também qualquer tipo de conteúdo que vir depois do jogo, DLC, nova DLC de história, as pessoas vão poder pegar na Steam também, que compraram agora na pré-venda. Então rolou essa treta porque a Epic Games puxou o tapete da Steam, ferrou totalmente a Steam para pegar essa exclusividade, a empresa que desenvolveu o Metro escolheu a Epic Games provavelmente por causa da porcentagem que a Epic Games fornece, que é de 12%, ela só pega 12% das comissões da venda de jogos e a Steam pega 30%. Então por questões de lucro, a Epic Games conseguiu a exclusividade. Então dando essa resumida para vocês, o que aconteceu agora? Aconteceu galera, é que tem muita gente que usa a Steam, a maioria das pessoas que jogam no PC usam a Steam. E eu até comentei no último vídeo que eu não suporto, por exemplo, usar o Play, que é da Ubisoft. Eu não gosto de jogar na Play, eu prefiro jogar na Steam, entendeu? Eu até jogo Fortnite, né? Na Epic Games não tenho nenhum problema, então Steam e Epic Games eu não tenho problema. A questão é que tem gente que não gosta da plataforma da Epic Games. Então se o cara quer jogar o Metro agora, ele vai ser obrigado a comprar na Epic Games, vai ser obrigado a jogar no launcher deles. Então as pessoas da Steam, os jogadores de Steam que ficaram chateados e irritados com isso, o que eles fizeram? Eles foram na Steam nos jogos antigos da série Metro e começaram a meter o cacete, começaram a fazer recomendações negativas de jogos anteriores da série do Metro. O Metro tinha lá a média 8.9 e 9, tá que já 4.5, 5 de tanto hate que tá levando na Steam como forma de boicote. Tão falando pra boicotar, não comprar o jogo, pras pessoas não usarem a Epic Games, falando que tão hateando por causa que ficou exclusivo da Epic, né? Esse hate todo que Metro Exodus tá levando na Steam chegou nos ouvidos da 4A Games, que é a desenvolvedora de Metro Exodus. E aconteceu que um desenvolvedor perdeu a cabeça totalmente e ele basicamente fez uma ameaça aos fãs da série, cara. Uma coisa inadmissível, um desenvolvedor não pode fazer isso de forma alguma. Ele falou basicamente isso aqui, galera. Se todos os jogadores de PC anunciarem um boicote ao Metro Exodus, então o próximo Metro, se acontecer, com certeza não vai vir pro PC. Por bem ou por mal, decida por si mesmo. Eu pessoalmente me sinto mal pelos fãs leais, mas minha avaliação do trabalho feita por mim, meus amigos e colegas, não vai mudar isso. Eu também sei que com certeza que qualquer pessoa que despeja essa sujeira na internet é incapaz de fazer sequer um pouco do trabalho que fizemos e isso significa que eles não fazem ideia do que estão falando. Então, essa declaração aqui foi pesadíssima que o desenvolvedor fez. Até tinha um rumor, né? Que esse desenvolvedor era fake, que era uma pessoa se passando por um desenvolvedor. Porém, já foi confirmado que sim, ele trabalha na 4A Games, tá? Ele é um desenvolvedor verdadeiro do Metro Exodus. Então, cara, ele chega e fala pros fãs, fala pro público que é possível comprador do seu jogo, que se boicotarem e se falarem mal dos jogos do Metro, dos antigos e do novo, ele não vai mais lançar jogo pra PC. E aí eu te pergunto, quem tá certo nessa situação? O desenvolvedor tá certo de fazer isso? O público tá certo de hatear, de falar merda do jogo? De boicotar? Bom, tem várias formas de pensar. Eu vou dar os dois lados aqui. Tem aquela história que diz que o consumidor tá sempre certo. O consumidor, ele pode sim dizer que ele não quer usar o jogo na plataforma X, que ele não quer usar na Y. Mas classificar o jogo por ele estar numa plataforma e não estar na outra, é meio errado. É a mesma coisa, por exemplo, aqui na central que a gente faz análise de jogos. A gente tem o quadro Overedito, se você quiser conhecer, você pode ver aqui no canal. Todos os lançamentos a gente traz aqui uma análise. Seria basicamente esse ano que vai lançar, por exemplo, o exclusivo de Playstation Days Gone. Eu chegar, pegar o jogo, jogar e falar, esse jogo é uma bosta porque ele roda só no Playstation. Se fosse no Xbox era bom. Ou eu pegar o Crackdown 3 e falar, Crackdown é uma bosta porque roda só no Xbox e não tá rodando no Playstation. É isso que a galera tá fazendo na Steam. Colocando recomendação ou recomendações negativas pro jogo, porque ele só tá na Epic agora. Ah, tá na Epic, agora o jogo é lixo e negativando o jogo. Isso é errado. Agora, se o público quer boicotar o jogo por qualquer que for o motivo, se as pessoas se juntarem e tiverem os mesmos ideais, Ah, eu não quero que seja exclusiva, vou boicotar, não vou comprar o jogo. Isso aí é problema do consumidor. O desenvolvedor não tem nada que chegar e fazer uma declaração dessa. Então, ele tá errado e nessa parte de boicotar, se o público quiser boicotar, estão certos. Mas fazer avaliação negativa do jogo por ele estar só numa plataforma, eu considero errado. Porque aquele local ali é pra analisar o jogo, analisar aspectos do jogo e não a plataforma que ele está se encontrando. Então, na minha opinião, nessa história, os dois lados estão totalmente errados. O público não tinha que fazer essas análises e o desenvolvedor não tinha que falar porcaria nenhuma, ele tinha que ficar quieto. Após essa treta toda, a 4A Games foi a público e fez uma declaração pedindo desculpas, dizendo o seguinte. Os recentes comentários feitos por um membro da 4A Games não refletem a visão da empresa ou da publicadora. Eles refletem, sim, a dor e a decepção de um indivíduo apaixonado que viu uma boa vontade sobre o seu trabalho se transformar em uma controvérsia devido a uma decisão de negócios a qual ele não pode controlar. E é basicamente o que eu falei, galera. O público errou hateando o jogo por causa da plataforma e ele errou em responder. O público quer boicotar? Boicota, mas não diz que o jogo é um lixo porque só está na Epic Games. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha sobre essa treta toda? Você acha que eu estou certo? Você acha que eu estou errado? Você tem uma opinião diferente? Comenta aí, o espaço dos comentários está liberado para todo mundo. Se você gosta desses vídeos de debate falando sobre a indústria de games, se inscreva aqui na Central, compartilhe o vídeo com seus amigos para conhecerem o canal e eu agradeço muito. Bom, galera, a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais! Fui!